Música Vamos para mais uma notícia Oi Marcela, boa tarde 12 pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma van na BR-365, entre Patos de Minas, no Alto Paranaíba e Varjão de Minas, no Noroeste do Estado Segundo o Corpo de Bombeiros, a van com placa de patrocínio bateu de frente com o caminhão O acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada deste domingo A corporação informou que a van seguia no sentido patrocínio e teria tentado se desviar de um grande galho de árvore que havia caído na pista por causa de uma queimada O veículo invadiu a contramão e foi atingido pelo caminhão que estava carregado de limões O motorista do caminhão e 11 passageiros da van morreram no local De acordo com os bombeiros, muitos foram arremessados para fora dos veículos Entre os mortos está uma criança de 10 anos O passageiro, um passageiro da van, em estado grave, foi socorrido pelo SAMU O homem apresentava fratura exposta no joelho esquerdo, trauma abdominal e traumatismo ucraniano Ele foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas Os bombeiros realizaram o corte da árvore para evitar outros acidentes e também realizaram a limpeza da pista que estava com bastante óleo e um grande volume da carga de limão espalhada Houve interdição da via e o trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal Eles nos informaram que por volta das 7 horas da manhã a pista já estava liberada A Polícia Civil também esteve no local para realizar a perícia da dinâmica do acidente Marcela